Fernanda Lima é demitida da Globo Você está no Aeromotocar, o seu canal de variedades A apresentadora Fernanda Lima não será mais funcionária da Globo a partir de 2023 e terá seu ciclo encerrado com contrato fixo depois de 18 anos consecutivos de exclusividade na emissora De acordo com o colunista Gabriel Perlini, a demissão acontece porque o grupo de comunicação está cada vez mais disposto a enxugar despesas e todo o seu elenco que não seja essencial ou que não tenha projetos futuros estabelecidos serão despensados Agora só quem está no ar ou vai estar muito em breve Fernanda Lima comentou sua demissão para o colunista e disse que não sabe o que será do seu futuro agora Não sei o que será do futuro, eu quero deixar um pouco livre, quero estudar um pouco Também o meu contrato com a Globo encerra em janeiro Então vem aí um mundo mais livre, onde eu provavelmente não vou estar contratada Acho que pode ser bom também deixar um pouco sem saber o que vai rolar Fernanda Lima estava na Globo desde 2005 quando saiu da MTV para atuar em novelas do canal Só que virou apresentadora quando teve a oportunidade de comandar o videogame na ausência de Angélica Deixa o seu like, se inscreva no canal e um comentário Muito obrigado, thank you very much Fui 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma